Alexandre XRE 300 E estamos passando aqui no sentido Sairé, mais uma vez em frente ao castelo argentino, show de bola Uma casa de recepções para casamentos, aniversários de 15 anos e etc. Temos um tiquinho de bateria E mais uma porção de gasolina Chegando em Sairé tem um posto e mais na frente tem em Cambocínio São Félix e também tem outro posto Esta estrada aqui ela vai de Biserros e você pode ir para Bonito Não se importe aqui na frente Não se importe aqui É só o que eu fiz Para a gente que vai de Biserros e de Biserros A gente tem um posto 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 Vamos lá. Vamos lá. É onde tem as laranjinhas. Tá bom, R$4,20. Ó, laranjinha. Tem outro posto lá na frente. Pra mim que eu acho que aqui é mais barato. Salve pro meu amigo, Alegru. Lá de Guarulhos. Cara, gente boa, viu? E o Diogo Tornadeiro. Acho que é Diego. Diego Tornadeiro. Lá de Pinda, Moyangaba. São Paulo. Salve para o Reis. Quarenta e seis. E o Bertasso Tube. Tem também o Maca Games. A turma gosta de jogar, viu? Caranja mecânica também, entendeu? Jogar online. Tinha uma fazendinha bonitinha aqui, ó. Uma vez eu passei aqui, tem uma cavalgada. Foundense Feuer. Tinha uma v recepção. Não tem nada. Tinha uma vinde. Tinha uma carinha. Fica aí. Fica aí. Opa, cia da coalhada Pô, tá na frente da tua, pega a sombra aqui Palhaçada Aqui é bonito Vou fazer a estacionamento que o pessoal colocou Toma tudo que ela tá no sombra É, pulou pra lá também Tudo catando sombra, deixaram nenhuma pra mim Tá aqui? Tá, vou colocar Tá aqui Tá aqui Obrigado.